Nesta quinta-feira, 12 de abril, Araripina ganhou duas novas obras. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ranilson Ramos, deu a ordem de serviço de revitalização do hortifrute grangeiro, que será totalmente reformado para melhor servir a população araripinense. Pelo lugar, registrar a importância histórica que tem esse mercado hortifrute grangeiro para o município de Araripina. Uma obra construída durante a administração de doutor Valmir Lacerda, que concentra o comércio de produtos hortifrute grangeiros aqui da região do Ararip. Que hoje a legislação e a vigilância sanitária exige procedimentos, intervenções de engenharia, de equipamentos que precisam ser efetivados rapidamente aqui no mercado para que a gente possa comercializar nesse estabelecimento público alimentos com segurança absoluta na qualidade desses produtos. O local é tradicional e atende a demanda do comércio de frutas, hortaliças, legumes, entre outros. Bastante deteriorado pelo seu tempo de falta de manutenção, é, com certeza, uma obra esperada e extremamente necessária a todos. A obra é uma iniciativa do Governo do Estado.